Música Oi, eu sou a Karine Telles, estou fazendo o riscado que vai passar hoje na competitiva do Festival de Gramado na primeira noite. Estamos muito ansiosos. Música O personagem é a Bianca, ela é uma atriz muito esforçada, muito apaixonada, que está batalhando, correndo atrás, fazendo todo tipo de trabalho que aparece na frente para pagar as contas, enquanto ela faz o teatro que ela é apaixonada. E em uma bela hora surge uma grande oportunidade na vida dela, ela passa num teste para um filme incrível, uma produção internacional, e o filme conta o que acontece na vida dessa pessoa enquanto a vida dela está mudando. A gente acompanha esse momento de transição na vida dela. Música O roteiro é meu e do Gustavo, a gente escreveu o roteiro junto. Ela é muito, o filme todo fala muito de uma angústia nossa, a gente sempre pensou qual o papel da sorte na carreira de qualquer pessoa, assim, de qualquer profissão, mas aí no caso eu sou atriz, ele é diretora e era o métier que a gente conhece, né? Então a gente resolveu falar mais pertinho para tentar falar com todo mundo. É lógico que eu me identifico profundamente e ela tem as mesmas dúvidas que eu tenho, apesar de ser uma pessoa completamente diferente de mim, as dúvidas e as angústias dela saíram de dentro de mim, então a identificação é extremamente forte. Música Tchau.